Eu estou fazendo a peça O Processo de Concerto do Desejo. São poesias e músicas que a minha mãe, Maria Cecília Nastergalli, escreveu, e músicas que ela gostava, que eu falo no palco acompanhado por um violonista e um violinista maravilhosos, com uma emoção grandona, sempre descobrindo junto com o público como jogar luz naquilo que parecia escuro, como dar voz ao que se calou, como embelezar o que parecia feio. Venham participar do processo porque é uma coisa bonita. A coisa que eu mais gosto na vida é quando eu dou o terceiro sinal para fazer a peça. Então, com certeza, eu estou lá de coração e vocês podem ter certeza. Baixou devagarinho E sofreu como só as mãos sabem sofrer. E ficou uma amargura entre as nossas mãos. Uma amargura entre as nossas mãos.